Eu vou dar sequência agora, na guarda laçada. A galera pergunta, professor, como você entra na botinha tão fácil? Eu vou criar... Fala galera, aqui é o professor Alexandre Ogawa, professor da Ogawa Japantin, junto com meu filho Vinicius Ogawa. Meu nome é Ogawa Vinicius, e aqui é Alexandre Ogawa. Galera, a gente vai dar sequência agora, na guarda laçada. Agora vou dar a última variação. Galera, curte e compartilhe nossos vídeos no YouTube. A gente tá mostrando bastante detalhes das posições. Bastante corrigindo a postura dos alunos. A gente tá mostrando bastante detalhes das posições. Bastante corrigindo a postura dos alunos. A gente tá mostrando a postura dos alunos. É importante pra professores, alunos tem esses vídeos guardado, pra poder, ver como tá a postura do dia a dia na hora que tá treinando jiu-jitsu, entendeu? Então quem assistiu o nosso vídeo anterior, vai entender essa técnica aqui agora. A gente vai terminar ela com a footlock, com a botinha. Eu vou ensinar os detalhes, como eu entro nas botinhas tão fácil, entendeu? Vamos lá. Presta atenção, não muda nada. Eu vou movimentar meu adversário. Presta bem atenção galera, nada de laço profundo. Sempre aqui ó. Meu calcanhar debaixo da piscina dele, na costela dele. Se não eu não consigo fazer, ó. Segundo gancho. Vou fazer o camarãozinho aqui ó. Vou botar ele no chão. Geralmente aqui agora, o adversário começa a segurar minha perna. Ele não quer que eu suba. Aí eu tenho uma botinha aqui ó. Presta atenção nesse detalhe. Tá vendo aqui ó. O pé, eu não consigo entrar na botinha. O footlock, eu não consigo entrar na botinha. Aí a galera pergunta. Professor, como que você entra na botinha tão fácil? Eu vou criar espaço ó. Olha que o meu joelho vai fazer. Eu vou colocar a ponta do meu joelho, debaixo do joelho dele da panturrilha. Eu criei o espaço que eu quero da botinha. O espaço que eu quero da botinha. Agora eu faço um camarão ó. E volto. E aí eu vou botar logo. Detalhe. Ah, o professor fica longe. Abaixa sem medo ó. Quando eu coloco a lapela bem lá em cima. Agora eu começo ó, fugir pra trás ó. E agora eu começo ó. Entendeu? Bem de ó. Bem na pontinha. Pugindo. Prestou bem atenção nesse detalhe. É importante, galera. O bicho é muito importante. Muita gente não consegue enxergar esses detalhes da botinha, tá? Eu faço botinha desde a faixa branca. E aí eu começo up. Essa é a nossa história. Só questão Frage ser bom. Aí se você forçar água, eu não peguei, jamais de colocar lá em cima. Se você forçar a frente, você o se esbar deve estar aqui no estilo. Assumente, eu vi fazer essa mania com a right coluna. Depois de guardar a parte coluna dentro da esquerda. Para fazer isso é simplesmente a parte do clima. Sua esbar é acima de coluna, a parte do clima e coluna. A gente está mostrando cada detalhezinho, que há muitas escolas não ensinam. Então a gente está mostrando todos os detalhes, porque é um vídeo para poder ensinar jiu-jitsu de verdade, para ver que é uma escola mesmo. Mais uma vez, curte e compartilhe lá, galera. E aí Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.